eu fiz um vídeo gente falando do CS que a solução para aparelhos que estão mortos já que não tem suporte mais aparelhos que tem suporte eu sempre posto aqui no canal a solução para ele tá eu não estou querendo somente vender servidor privado estou aqui querendo dar uma solução até mesmo estou dando estou com a promoção de 50 reais um ano CS servidor privado 50 reais um ano isso aí ninguém tem entendeu então eu fiz um vídeo coloquei no canal certo deu repercussão muito boa graças a Deus né tá dando muito bem porém porém tem pessoas dizendo assim ah mas Edson o que acontece Edson o meu aparelho precisa ter internet tá gente é necessário você ter internet conectado no seu aparelho tá bom é necessário você ter internet conectado nele porque o servidor privado vai desbloquear os canais mas quem vai fazer a puxada dos canais é a antena do CSW então é necessário que somente uma antena você ter um receptor morto né para ressuscitar ele ou que tá dando problema para você travando travada que a marca não dá solução a solução seria essa certo ou né e você já abandonou às vezes jogou fora não quer mais mexer com ele e tal então é isso aí mas a solução é essa é você colocar servidor privado nele até que a marca tome vergonha na cara e ressuscite ele eu não estou aqui querendo somente vender servidor privado até mesmo que eu estou com a promoção imperdível para vocês 50 reais um ano tá bom mas é só você entrar em contato comigo no PV no telefone 27995003202 e contratar o serviço como eu te falei não tem teste mas é necessário ter uma antena internet uma antena conectada nele que é a 70w e a internet o aparelho pode ser qualquer um aparelho que seja alternativo tá que seja alternativo pode ser velho pode ser novo pode ser o que for sendo alternativo já dá para configurar beleza não consegue ressuscitar um aparelho da oi aparelho da sky original não consegue tá bom para cada aparelho tem sua solução alguns aparelhos tipo blade B1 a solução deles sem CS é colocar na 282 canais de acidez top de linha não precisa pagar CS para eles se você quer pagar fica à vontade mas não precisa entre outros aparelhos se tiver solução eu trago aqui para vocês eu estou sempre sendo verdadeiro no canal não querendo passar perna em ninguém não estou aqui para vender código e nem muito menos estou aqui para te dar uma solução para te ajudar beleza fica aí a dica para vocês e fique tranquilo ficando por aqui um grande abraço só me chamar do pv tamo junto e show eu vou deixar o número do whatsapp aqui abaixo na descrição do vídeo somente o número do whatsapp e também no primeiro comentário fixado show